Ju, hotéis, pousadas, apartamentos, como escolher? E como saber se é melhor um hotel, um apartamento ou uma casa? Também pesquisando, mas o que eu acho? Vai de casal, eu acho que o hotel é o melhor. Porque assim, é só um casal, você não pretende ficar muito tempo ali no hotel, e você já quer um café da manhã pronto para agilizar para você sair, e de repente você pega um hotel com estrutura mais gostosa de quarto. Então assim, eu acho que quando eu viajo em casal, geralmente eu fico em hotel ou pousada. Eu gosto muito de pousada, porque eu acho que tem uma coisa mais intimista, porque também ali na pousada, a relação entre as pessoas que trabalham, com os donos, trazem muita informação para a gente do que fazer, muitas dicas gostosas do que fazer. Então eu gosto muito de pousada, pousada de charme, eu acho gostosinho. Mas se a gente vai em grupo, eu acho que compensa pensar num apartamento, numa casa Airbnb. Por quê? Porque o grupo fica junto, primeiro, e porque assim, as pessoas têm ritmo diferente. Então uma pessoa cansou, ela vai para o apartamento, ela tem ali uma sala para ficar, tem um lugar. Por exemplo, quando a gente viajou com a minha mãe e com a minha tia, são duas pessoas idosas, a gente optou em todos os lugares que a gente foi por apartamento. O apartamento tinha três, quatro quartos, as duas cansavam, elas iam para casa, tinham a sala para ficar, elas não queriam sair para jantar com a gente, porque já tinha cansado durante o dia. A gente fez compra no supermercado, elas se ajeitavam ali com a janta, você fazia um café da manhã maravilhoso para nós todos os dias, né? Então eu achei que aluguel de apartamento por Airbnb atendeu mais as nossas expectativas. Então vai muito assim, do que você quer? Por exemplo, a gente vai para um lugar turístico, tem muita coisa para ser visitada. Você vai ficar no resort all inclusive? Não faz sentido, porque eu acho que faz sentido você ficar no resort all inclusive se você não quer sair do resort. Se você quer ficar ali curtindo tudo que você pagou, né? Então se você vai pensar que o seu hotel, sua pousada vai ser só para você dormir, você vai por uma linha. Se você também quer uma coisa para curtir, ficar mais quietinho na pousada, você vai por outra linha. Se você vai em grupo, a gente vai curtir o grupo, vamos ficar no apartamento. Então muito você pensa da experiência que você quer ter. Ju, há destinos, e a gente já passou por isso várias vezes, que precisa do aluguel de um carro. Não dá para você às vezes se deslocar de um ponto ao outro através de, na confiança do serviço de transporte público do local ou até de táxi e de transporte por aplicativo. Então a melhor forma mesmo, até para ficar mais barato e a disponibilidade de cada um ficar mais tranquila, é alugar sim um veículo. dependendo da distância que você vai ter ali no local. Como reservar um veículo com segurança? Você também já fez isso demais? Como é que é? Faço. Eu uso uma plataforma que chama Rent Cars e essa plataforma, o que ela faz? Ela compara preços de todas as locadoras disponíveis no local. E você faz a locação por meio da plataforma. Nunca tive problemas, sempre deu certo em minhas locações pela Rent Cars. E ali mesmo você já contrata seguro, que eu acho assim, eu gosto de ter tranquilidade e o máximo de segurança. Então assim, quando eu vou contratar um carro, eu já contrato aquele seguro total, mesmo que saia mais caro, que já garante proteção para mim, proteção para terceiros. Tranquilidade não tem preço, né? Você tem tranquilidade, você deixa o carro onde você quiser, sabe, tem seguros, inclusive, que você nem paga franquia. Então você fica tranquilo, se acontecer alguma coisa, você não vai ficar desesperado. Porque assim, são custos muito caros. Custos de locadoras. Se der algum perrengue, é coisa muito cara. Você quebra um vidro, é muito caro. Se batem no carro, é muito caro. Então eu vou pela Rent Cars, ali mesmo eu já faço a contratação do seguro total e escolho o tipo de carro que você quer. Então você pensa quantas pessoas vão, se vai ter muita bagagem, se você vai de uma cidade para outra, né? E ali faz a sua escolha do carro. O que é importante dizer aqui, que foi uma situação que eu já passei. Se você vai viajar pela América do Sul, por países do Mercosul, se você sai de um país e vai entrar em outro, por exemplo, sai do Brasil, vai entrar no Uruguai, sai do Chile, vai entrar na Argentina. É preciso que você tenha o tal do seguro carta verde, que é um seguro que permite que você saia com o carro de um país e entre no outro. Então se você vai fazer esse movimento, é preciso que na hora da locação você avise. Preciso da carta verde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho